Fala aí galera, aqui é o PlayBlockSign, e hoje eu tô aqui pra ensinar como baixar o Discord no celular. É, vocês vão entrar aqui na PlayStory ou na AppleStory, se vocês tiverem iPhone, e vão pesquisar. No caso eu tô na PlayStory porque eu tô aqui, tem um ano, e vão pesquisar bem assim, olha. Discord. Esse primeiro aqui, olha. Que tá com um desenhozinho dele ali. Vocês vão clicar aqui. Daí já que eu já tenho, mas se não tiver, isso vai aparecer aqui, olha. Instalar vai aparecer. Daí quando instalar, vocês vão entrar nele. Deixa eu entrar aqui. Daí quando vocês entrarem, vai aparecer essa tela. Se você não tiver uma conta no Discord, você vai se registrar, que é criar uma conta. Ou você vai entrar, se você já tiver uma conta. No meu caso, eu vou ensinar como registrar. Vai, clica nele. Daí se você quiser conectar com o número de telefone ou com o e-mail. No meu caso, eu vou com o e-mail, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui porque eu não quero que vocês exigem o meu e-mail. Daí, galera, vai aparecer bem assim. Depois de você colocar seu e-mail ou o número de telefone. Você vai colocar aqui, o seu nome aqui, o nome de usuário, né? Comecei o teste, eu vou colocar aqui. Teste Discord. Daí, coloca qualquer senha mesmo. Deixa eu pausar aqui pra vocês não verem a senha. Depois que eu colocar a senha, vocês vão em próximo. Daí, coloca a data de nascimento, né? Ou coloca qualquer uma, ou coloca a sua mesmo. Eu não vou colocar a minha. Vou colocar qualquer uma mesmo aqui, ó. Pronto. Daí, vocês cliquem aqui e depois vocês colocaram. Criar uma conta. Tá? Daí vai ficar carregando assim. Daí é só esperar. Criar a conta aqui. Vai aparecer assim. Criar um servidor. Que é esse daqui, ó. Se você criar um servidor, se você quiser criar um servidor Discord. Aqui no outro vídeo eu ensino. Daí tem aqui. Tem amigos, mas se você tiver um convite de algum servidor. Só você aqui, olha. Só clicar ali. Ou, se vocês não quiseram fazer nada disso. Só clicar ali no X. Já que eu não quero, né? Daí, se vocês quiserem adicionar alguém como amigo. Vocês vão vir aqui, ó. Nesse negocinho aqui. Vocês vão clicar. Daí vocês vão vir aqui, olha. Nesse botão aqui, olha galera. De adicionar amigo. Vocês vão entrar. Clicar, na verdade. Daí aqui vai estar. Você vai ter que colocar o nome da pessoa. Que no meu caso é esse daqui, olha. É a minha conta do Discord. Desse jeito, olha. Tem que colocar os maiúsculos e os minúsculos direitinho. O meu é esse daqui, olha. Esse é o meu. Daí, quando você for adicionar. Daí você coloca o nome direitinho. Daí aqui, olha. Enviar pedido de amizade. Pedido de amizade enviado. Agora é só esperar a pessoa, a pessoa aceitar, né? É, esse foi o vídeo. Eu vou postar outro vídeo depois de como instalar o Discord no PC, tá galera? Esse foi o vídeo só pra mostrar, galera. Então... Eu vou postar outro vídeo. Tchau. Tchau.